Estás a ficar doentinho? Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! O Ruca dá uma ajuda O Ruca e a família estavam a jantar Estavam todos a comer Todos, exceto a Rosita Acaba o teu jantar, querida, por favor O que foi, Rosita? Olha, Rosita, eu já acabei Não comeste nada A Rosita não tem fome Uma espergata é bom O Ruca não sabia porque a sua irmãzinha estava tão aborrecida E a mamãe e o papá viram o passarinho bater as asas e começar a voar sozinho Eles viram que o passarinho estava a ficar um menino crescido Quero dizer, quero dizer, um passarinho crescido Fim Foi uma ótima história, Ruca Obrigado Piu, piu Olha pai, eu sou um passarinho Piu, piu E eu sou o pai pássaro Que vem a voar para levar o passarinho de volta ao ninho Croc, croc, croc Outra vez Agora está na hora do passarinho ir dormir Oh, eu queria contar-te outra história E podes contar-me outra história Sério? Claro Amanhã à noite Rosita está bem? Ainda está a chorar E nem sequer comeu o esparguete Ela vai ficar bem Os dentes estão a nascer-lhe e isso pode doer Os meus dentes não doem? Não, mas quando tinhas a idade da Rosita doeram-te A sério? Sim Talvez eu possa animar a Rosita Talvez possas ajudar, Ruca Vê se a consegues adormecer Está bem O Ruca não gostava de ouvir a sua irmãzinha a chorar Ele queria fazê-la sentir-se melhor Ruca! Shhh, Rosita Não consegues dormir? Experimenta fechar os olhos O Ruca tentou imaginar o que a sua mamãe faria Queres que te cante vacação? Ruca, canta uma canção Nana Rosita, fecha os olhinhos Tenta dormir como os outros meninos O pai diz que tens dores, espero que melhores Nana Rosita, fecha os olhinhos O Ruca estava muito orgulhoso da sua canção Mas a Rosita não estava a adormecer Quero que mais! Nana Rosita, agora tens de dormir Então o Ruca teve outra ideia Espera-me, Rosita O Ruca lembrou-se que um brinquedo especial podia ajudar a irmãzinha a adormecer Apenas tinha de encontrar o certo O meu preferido Toma, Rosita Posso ficar com o meu carro de bombeiros Está tudo bem, mãe? Era só o meu carro de bombeiros Oh, Riscas, afinal és tu Vem deitado com a Rosita Vês? O Ruiscas vai dormir Por isso também tens de dormir Está bem? Rosita, quero coelhinho Está bem, Rosita Mas o coelhinho não estava em lugar algum Não consegui encontrar o coelhinho E se for antes o teu congurú? Não! De repente, o Ruca lembrou-se onde tinha visto o coelhinho da Rosita pela última vez Já volto O coelhinho da Rosita Obrigado, Ruiscas Coelhinho da Rosita Vou te contar uma história para te ajudar a adormecer Vamos ver Aham! Um dia a Rosita e o Ruca foram à Feira Popular E andaram num grande corrossel Num canguru Segura-te bem, Rosita Ué, canguru é divertido O canguru levou a Rosita e o Ruca por toda a feira Depois o canguru deu um salto muito, muito grande Olha, Rosita, estamos a voar como os pássaros A Rosita e o Ruca estão a voar Voar pelo céu foi muito divertido Voaram até as estrelas Ui, que brilhante! Uau, olha para aquilo! Que lindo! Ah! Ah! A Rosita estava a ficar cansada Por isso o canguru trouxe-os de volta para casa A Rosita e o Ruca despediram-se do seu novo amigo, o canguru E foram dormir O Ruca ficou feliz por ter ajudado a Rosita a adormecer E agora ele também sentia muito ensonado Boa noite, Rosita Boa noite, irmão mais velho Ruca O bombeiro Ruca Várem! Eu sou um sinal de stop Vão! Empresta-me o chapéu Mas eu quero usá-lo agora Atenção! É a altura de arrumar tudo, meninos Está quase na hora da visita especial O Ruca ficou triste por não ter deixado o Luís usar o seu chapéu Mas ele queria muito usá-lo para que a visita especial o visse É meu! Não, é meu! Eu é que o tinha primeiro! Não era nada, era eu! Vá lá, dá-me-o! Nem penses, é meu! O Ruca lembrou-se do que a menina Martins dizia sempre sobre partilhar e usar à vez Jaime, por que não o emprestas ao Jorge por um momento? Toma, Jaime Luís, aqui! Podemos usá-lo à vez Eu uso o meu chapéu por um bocadinho E depois usá-lo tu, está bem? Está bem, obrigado Ruca Meninos, algum de vocês sabe o que é um detector de fumo? Um detector de fumo apita para nos avisar se existe fumo no ar Por que é que é importante saber isto? Porque se existe fumo, menina Martins quer dizer que há fogo por perto Certo! Nós temos um detector de fumo na sala Conseguem encontrá-lo? O fumo sobe Por isso, onde deverá estar um detector de fumo? Deve estar no ar Deve estar no ar Deve estar no ar Deve estar no ar Muito bem A nossa visita chegou Sentem-se todos, por favor Meninos, digam bom dia ao chefe dos bombeiros Bom dia! Olá, meninos Estou a ver que já temos quatro bombeiros na sala Mostra os nossos chapéus O meu é um pouco pesado Hoje vamos treinar o que fazer se houver um incêndio na escola Alguém sabe como se chama isso? Um exercício de incêndio Certo! Agora, antes de mais, os fogos não são muito frequentes se todos tiverem cuidado Mas um fogo pode ser perigoso Por isso, temos todos de saber o que fazer se um começar Hoje vamos testar o alarme de incêndios Assim que o ouvirem, devem parar tudo o que estão a fazer e sair da escola É muito, muito... Alto! Alto! Querem ouvir como é alto? Sim! Preparem-se, vai começar Foi suficientemente alto para vocês? Que alto! Já ouvimos o alarme, agora temos de ir lá para fora depressa e com cuidado Os quatro bombeiros não querem ajudar-me? O Ruca queria ajudar o chefe dos bombeiros Mas lembrou-se que o Luís também queria usar o chapéu Toma, Luís, podes ser um ajudante Obrigada, Ruca Ok, Luís, dá-me a tua mão Dêem todas as mãos e põe-os em fila É importante estarmos em silêncio enquanto saímos Prontos? Vamos Bom trabalho, meninos Tenho aqui um amigo que está ansioso por vos conhecer Este é o Faísca Anda, lindo Vem conhecer os meus amigos Querem vê-lo fazer um truque? Sim! Faísca, fala Lindo menino Queres ser o primeiro a sentar-te no carro? O Ruca também pode ir? Claro Viva! Há lugar para dois É muito grande, Bruninho Queres tocar a sirena? Sim, por favor Preparem-se, pois esta sirene é muito, muito alta É para dizer a todos os carros para encostarem e deixarem passar o carro de bombeiros Prontos? Ê, que alto! É a vez do Luís Aqui vamos nós, no nosso caminhão vermelho Saem da frente Estamos com pressa Frisca, fala Viva Frisca! Vou ser bombeiro quando crescer Ficaremos muito contentes por ter alguém como tu na equipa Obrigado Quem quer vir a seguir? Eu, eu! Toma, Ruca É a tua vez de usá-lo Obrigado, Luís Sabes, Ruca Também vou ser bombeiro quando crescer Ruca achou que ele e o seu melhor amigo Luís dariam uma ótima equipa de bombeiros Uau! Frisca! Dá cá isso! Ruca bombeiro Estou a ouvir um alarme de incêndio Um incêndio para apagar Ei, cá vai o bombeiro Só ele pode ajudar Ei, cá vai o bombeiro Tem um chapéu à maneira E sabe usar bem a mangueira Tem um carro e sirene com luz vermelha Ei, lá vai o bombeiro Acena a multidão Como vêem a ação Ei, lá vai o bombeiro Até o cão quer vir comigo Bombeiro valente, bombeiro amigo É importante verificar Se o alarme está a funcionar Mas se há fogo ou fumo no ar Saiam daí e parem de brincar Chamem já Um bombeiro Um bombeiro verdadeiro Oh, eu sou o Sr. Silva A fazer um churrasco Ups, desculpe, Sr. Silva O salvamento dos carros Sabes, riscas, o Luís vem cá Vou mostrar-lhe o carro que o avô me deu Era do meu pai Estás ao gosto por aqui Cá está Riscas? A caixa dos brinquedos é para brinquedos Não para gatos Sara, esconde-se Contidinhas Ruca, brinca às cantidinhas Agora não, Rosita O Luís vem cá para brincarmos às corridas Sara, esconde-se Rosita também brinca Agora não, Rosita Rosita brinca com carros Não, Rosita Ainda não tens idade para brincar com estes carros Rosita, grande Não é grande assim É grande como eu Rosita, ajuda o Ruca Oh, Rosita O Ruca, como muitos irmãos mais velhos Não gostava quando a sua irmãzinha lhe desarrumava os brinquedos Agora tenho de começar tudo outra vez O Luís chegou Ruca Olá, Luís Sabes, o meu avô deu-me um carro que era o do meu pai Quando era pequeno Uau, deve ser mesmo velho Aham, e tem portas que abrem e tudo Posso ver? Claro, anda Ei, Rosita Onde estão os meus carros? Aposto que isso conseguimos encontrar Carros escondiram Onde? Aham, eu acho que já sei onde procurar Temos de salvar aqueles carros Vai ser muito difícil Já sei como os podemos tirar Anda Aqui, Luís Leve o outro Está preso Eu ajudo-te Ei, Riscas Riscas Isso foi escócegas Já está A equipa de salvamentos está pronta para a ação Condidinhas Rosita também brinca Já está Agora já podemos tirar os carros Está bem Põe-te no ganso Já está O carro que o avô me deu ainda está desaparecido Assim como o vermelho e o da risca preta Vamos usar um guindaste Cá estão eles Agora estão todos a salvo Este aqui era do meu pai Então, meninos, o que andaram a fazer? Estes carros estavam todos presos nas rostas e nós fomos salvá-los Deve ter sido difícil E devem estar com fome E que tal um lanche? Sim, viva! Muito bem Enquanto vocês arrumam a sala, eu vou preparar-vos um lanche Boa! 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 Vamos comer Boa! 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 Rosita brinca também Agora não, Rosita O que estás a fazer com o meu carro, Rosita? Rosita também brinca com carros O Ruka não queria muito que a Rosita brincasse com os seus carros Mas depois lembrou-se como ele e o Luís se tinham divertido a salvá-los Queres fazer um salvamento, Luís? Sim Rosita, podes esconder os meus carros outra vez? Rosita, esconder carros Rosita, podes ajudar-nos no salvamento Pode guiar o reloque Anda, Luís, temos mais salvamentos a fazer Rosita, podes esconder os meus carros 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 Rosita, podes esconder os meus carros